E o Centro Clínico Gaúcho está com novidades em Porto Alegre. Foi inaugurada na última terça-feira uma nova central de pronto atendimento clínico e pediátrico. A unidade do CCG fica na zona sul da capital. Um belo coquetel recebeu convidados para a festa de inauguração da 21ª unidade do Centro Clínico Gaúcho. A nova central do CCG abriga consultórios e oferece exames de imagem e serviços odontológicos laboratoriais para atendimento integral. A unidade fica na Avenida Juca Batista, na zona sul de Porto Alegre. A gente está muito feliz de inaugurar uma loja bonita como essa, uma unidade de atendimento aqui na zona sul. A comunidade precisava, tinha um vazio em termos de clínica desse porte, em que a gente se propõe atender todos os clientes do Centro Clínico Gaúcho e da comunidade mesmo, com atendimento adulto, atendimento pediátrico. A unidade zona sul do CCG tem 570 metros quadrados de área e capacidade para atender 8 mil usuários por mês. O espaço também inaugura um novo padrão visual do Centro Clínico Gaúcho, sem deixar de lado conforto e comodidade para os pacientes em atendimento. E trabalhando com um padrão de atendimento resolutivo. O que é isso? A gente está com imagem em laboratório para que quem vem aqui tenha o seu problema resolvido, não tenha que sair daqui em vários lugares. Então, a ideia é que a gente faça uma medicina que traga valor ao paciente e que a gente consiga resolver as situações que vão chegar aqui. A unidade zona sul do CCG fica na Juca Batista, número 4.425, e atende de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, e nos sábados e domingos, das 10 da manhã às 6 da tarde.